Nesse momento os nossos alunos já estão fazendo a prova, hoje o vestibular é para os alunos candidatos do curso de medicina e a gente vai conversar aqui com ele que é o coordenador máximo aí do curso de medicina da FAG, aquele que criou esse curso aqui, doutor Rui Almeida, obrigado pela presença aqui. Obrigado eu, professor Afonso, por o convite de poder estar aqui junto com todos. Professor, voltando um pouquinho lá quando o curso começou, o desafio muito grande era ter um curso aqui na FAG, era dar essa possibilidade para os pais, para as famílias aqui da região oeste, de que os filhos não precisassem ir muito longe para estudar e pudessem ficar perto. Só que muito mais do que isso, o curso de medicina da FAG se tornou um dos melhores cursos do Brasil. Hoje, você está recebendo alunos de mais de 20 estados, de mais de 400 cidades, que escolheram o curso de medicina da FAG. A que você atribui, doutor, esse sucesso todo que faz o curso de medicina da FAG? Bom, veja, como você disse, no começo foi bem difícil. Implantar o curso de medicina foi um trabalho árduo entre toda a equipe da FAG, desde a diretoria, quer dizer, os próprios professores que começaram e os colaboradores aqui de dentro. Foi se tornando mais fácil com o tempo. Durante esse tempo, a fundação adquiriu um hospital, portanto, nós temos um dos poucos cursos de medicina de faculdades privadas que têm o hospital próprio, em que os nossos alunos estagiam. E o sucesso veio depois, que desicou a nossa nota 5 no curso, que é a nota máxima, que apenas 33 faculdades de medicina no país têm essa nota. Isso, para nós, foi muito bom. E, por isso mesmo, eu acho que a grande procura dos alunos é exatamente pela qualidade do estudo e qualidade de ensino que é oferecida para eles. Professor, muitos cursos de medicina no país têm um curso com uma característica até mais acadêmica. As públicas, por exemplo, têm bastante disso. O professor escolheu hoje, para compor o seu corpo docente, profissionais que estão no dia a dia. Profissionais do mercado, profissionais que estão durante o dia nos hospitais, nos postos de saúde, nas clínicas, enfim, nas instituições de saúde. E isso tem feito com que os alunos tenham contato com esse mercado, com essa realidade, muito rápido. Qual é o impacto de ter os seus alunos aí já presentes no sistema de saúde do município, do estado, tão precocemente dentro do curso? Então, veja, professor, esse é um dos pontos básicos e fundamentais dentro do ensino de medicina. Os primeiros dois anos são muito teóricos e é uma parte não tão relacionada com a medicina assim, porque são os alicerces para a construção do ensino médico. No entanto, com a entrada desses alunos dentro do sistema único de saúde, a entrada desses alunos nas UPAs e na unidade básica, ele vai vendo uma realidade que passa a ter um interesse maior em aprender a medicina. Então, ele vê a ligação da parte teórica que ele está aprendendo com a parte prática. E isso é extremamente importante. Cria no aluno uma necessidade de estudar mais e cria um projeto de vida que diz que ele sabe o que ele vai fazer, porque desde o princípio que está em contato com isso. Eu acho que toda vez que você se expõe dentro de uma carreira discente a poder ter um contato com a futura profissão que ele escolheu, é extremamente importante. Não só no curso de medicina, nós vemos dentro da FAG, nos cursos de engenharia, nos cursos de direito, nos cursos de farmácia, toda essa exposição que os alunos têm a uma vida profissional. E isso aumenta o interesse deles e aumenta também a qualidade do ensino. Professor, nós temos hoje faculdades, centros universitários, universidades no nosso país. São as três principais modalidades de instituições de ensino. E aí nem todos os centros universitários desse país têm a possibilidade de ter um curso de medicina. Inclusive, agora o Ministério da Educação não está mais autorizando cursos durante um período até para que os cursos que já têm reflitam e trabalhem na questão da melhoria da qualidade que têm. Como que você vê a FAG, como que ela se qualificou para ser um centro universitário que tem medicina? Nós temos centros universitários que não estão ainda em condições de ter e temos os centros universitários que têm medicina. O que você acha que foi o principal critério, pré-requisito, que qualificou o centro universitário FAG para ter um curso de ponta como curso de medicina? Eu acho que são vários fatores que têm. O primeiro fator é o apoio geral da diretoria da FAG. Portanto, hoje em dia, uma reitoria que sempre deu ao curso de medicina todas as possibilidades para se expandir. A segunda parte é em relação ao corpo docente. O corpo docente, como você disse mesmo, é feito por profissionais que estão na ativa e geralmente pessoas que têm um interesse académico muito grande. E com isso vem também a parte de pesquisa que é feita. Isso é essencial para você diferenciar uma faculdade, um centro universitário, de uma universidade, que é pesquisa. O ensino hoje não é só ensino, é ensino, extensão e pesquisa. E, mais do que isso, também os colaboradores que trabalham aqui, que têm um grande orgulho em poder trabalhar para o curso de medicina. Aí nós temos os discentes que entram à procura de alguma coisa, que seja a futura profissão deles, e que escolhem a FAG, que também se empenham muito, porque, sem dúvida, através de atividades assistenciais fora da faculdade, através do centro acadêmico, através de atividades esportivas, pela Atlética 8 de Abril. Tudo isso são fatores que levam a um enriquecimento do curso de medicina dentro do centro universitário. O doutor Rui hoje é uma personalidade não só no meio acadêmico, porque ele já atua há muitos anos formando médicos na cidade de Cascavel, mas também é uma personalidade convidada para muitos eventos, que são muitos deles internacionais e nacionais. Doutor, a pergunta é, o que te dá frio na barriga ainda? Participar de um evento científico, ou saber que tem mais de 700 famílias que confiam em você, a formação de seus filhos? Todos eles. Eu sou cirurgião, quer dizer, de formação, e muitas vezes se dizem, essa é uma cirurgia bem fácil de ser realizada, e essas são as piores. Então, todos os pequenos casos, são os piores casos que dão frio na barriga, porque você tem uma responsabilidade muito grande. No outro dia, por exemplo, eu fiz uma conferência de uma hora, que foi extremamente fácil de ser feita, mas quando fui convidado para uma conferência de 12 minutos, essa é diferente. E, apesar do tempo ser pequeno, exatamente esse é o problema. Você tem que tentar resumir e focar no ponto principal. Então, eu acho que toda essa parte, eu acho que com a idade a gente vai ficando um pouquinho mais sábio em certas coisas, e eu acho que todas elas são importantes, e todas elas criam frio na barriga. Mas, sem dúvida, o grande problema é tentar fazer com que esses futuros profissionais que nos procuram, que são os alunos, que eles tenham uma formação boa, e que eles saiam daqui, não só com o nome da FAG, mas que saiam daqui bem preparados para enfrentar a vida, e como médicos, eles são responsáveis também por vidas. Muito bem, Dr. Rui, no rigor do controle que ele tem nesse curso, eu acho que isso também está ao peso da credibilidade que as famílias têm. Eu tenho a oportunidade de estar há muitos anos aqui trabalhando perto do Dr. Rui, e muitas vezes a gente pergunta o que um médico tão famoso, tão conhecido e tão realizado na sua carreira, ainda vem todo dia na universidade resolver o problema de aluno, de professor, de nota. Será que o bichinho da área da educação mordeu o senhor, professor? Sem dúvida, esse foi um dos principais. Meu pai foi professor universitário, que não era médico, quer dizer, era engenheiro agrônomo, e foi talvez essa picada desse bichinho da educação realmente foi um dos pontos principais. Eu adoro isso, eu acho que eu seria incompleto, e todos os médicos, eles têm essa noção, em maior ou menor grau, de que tem que passar o conhecimento adquirido para as gerações futuras de médicos. Então, eu acho extremamente importante, eu acho que a gente tem que compartilhar aquilo que nós aprendemos para tentar mostrar aos alunos qual é o caminho mais correto para eles não terem que bater em pedras como nós batemos algumas vezes. Então, isso é extremamente importante. E eu acho que eu não largaria a parte de educação nunca. Apesar da cirurgia eu gostar imenso, acho que as duas caminham junto. Dr. Rui, nesse ano tão ruim aí de pandemia, tão diferente, a gente viu que os alunos do curso de medicina, os professores, eles não pararam nunca. As coisas continuaram acontecendo. A maioria dos alunos de medicina foram voluntários, inclusive no atendimento da comunidade, nos postos criados aí para atender. Estiveram de braço dado com o Hospital São Lucas ali prestando o melhor serviço possível nesse período. Qual é a expectativa de 2021, Dr. Rui? Não sei o que dizer. Essa doença é uma incógnita. Essa doença, ela tem... Todas as vezes que a gente traça um plano dizendo que vai acontecer isso, ela nos passa uma rasteira e vai para o outro lado. Eu acho que, simplesmente, nós teremos uma volta à realidade quando houver vacina para todos. Esse é o primeiro ponto. E eu não sei se a realidade que nós vamos encontrar era igual àquela que nós tínhamos. várias coisas mudaram. Por exemplo, a participação em eventos científicos através de plataformas da internet é uma coisa que aconteceu. Hoje em dia nós conseguimos estar junto com personalidades de qualquer tipo de profissão expoentes e esses expoentes, sem dúvida, podem estar ao nosso lado quando que presencialmente isso é difícil. No entanto, a parte presidencial é extremamente importante porque esse contacto entre as pessoas quer dizer, ela deve continuar existindo. Mas nós vamos ter uma mudança da realidade muito grande. Talvez isso seja equivalente a mudanças como guerras mundiais que aconteceram e que houve mudanças na sociedade. Isso talvez seja uma mudança grande. Se 2021 vai ser igual a 2020, eu acho que vai haver uma evolução. Mas nós não esperamos que essa pandemia acabe enquanto não houver uma vacina para todos. Na quarta-feira agora a gente vai conhecer quem são os novos alunos do curso de medicina da FAG. Antes de encerrar nosso bate-papo aqui, queria pedir para o doutor Rui falar para os pais e para os alunos que estão aí na expectativa de estarem nessa lista dos alunos de 2021. O que os novos alunos de medicina têm pela frente? O que eles podem esperar do curso dos professores da FAG a partir de fevereiro, doutor? Bom, eu acho que a primeira coisa que é extremamente importante é que esses alunos vão entrar numa família. E essa família é chamada família FAG. Todos os problemas que eles têm, que são problemas do curso ou de todos os cursos. E os pais podem ficar tranquilos, principalmente aqueles que saem de casa, dos pais para vir para essa faculdade, vêm viver sozinhos, de que existe uma camaradagem muito grande entre os próprios alunos. E mais do que isso, existe um apoio. Existe apoio da parte académica, existe apoio da parte social, existe apoio da parte psicológica. Então, isso é extremamente importante para os alunos. O que eles podem esperar é uma... dentro de um curso de medicina, é um curso de medicina que é considerado um dos melhores do país, onde está entre os 33 melhores cursos, porque são 33 cursos no Brasil que têm nota 5. E eles podem esperar que saiam daqui os seus filhos com uma capacidade de poder exercer medicina com um bom nível. Lógico, existe uma parte que é feita pelo corpo docente, pela FAG, e existe uma parte feita pelo aluno. O aluno não vai pensar que ao entrar aqui vai se formar 6 anos depois. Não. O curso de medicina exige muito. E nós também, como docentes desse curso, nós exigimos o máximo deles. porque nós temos até agora uma representatividade grande desses alunos que se formam dentro das residências médicas, dentro de concursos públicos, e a gente quer continuar com esse nível.